Baranata! Oi, gente, tudo bom? Tô aqui com a vó hoje. Oiê! Dá oi, vó, pro vídeo. Oiê! Oi, gente! Oiê! A Chishonha também tá aqui. Hoje eu trouxe a minha vó... Ela é a juíza. Ela é a juíza. Tô quietinha, juíza. Hoje eu tô aqui com a minha vó porque a gente vai fazer um desafio muito legal. Sabe o que que é, vó? Não. Slime gigante! Nossa, mãe! A gente vai fazer um quilo de slime. Ah! Tudo isso? Tudo isso! E eu vou dar apenas uma ajuda pra minha vó. Eu vou dar apenas uma ajuda pra minha vó. Eu vou dar apenas uma ajuda pra minha vó. Porque olha quem vai fazer aqui, ó. Ixi! Maravilha. Então, vamos começar. O primeiro passo é a cola. Põe a cola, vó. Toda esse letra? Uhum. E eu tô usando a fórmula nova da Piratininga que ela vem meio em pedaço. Aí você mistura e ela fica boa. Nossa, Nini! Vai tudo mesmo? Vai! Eu tô muito feliz! Olha aqui o sorrisinho! Nossa! Você já fez slime alguma vez? Eu não. Sabe pra tudo, né? Tá! Como os próximos ingredientes da maioria são brancos, a gente já vai colocar a cor. Vou te mostrar aqui quantas opções de cor que tem e você escolhe, vó. Rosa, vó, tá? Tem azul, amarelo, rosa, vermelho, verde-limão e verde-água. Ai! Que... 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 Que cor? Eu acho que... Não! Rosa já tem muito, né, Lizzie? Já tem muito. Vamos... Verde-água. Verde-água. Ótima escolha. Então, vou colocar aqui o corante verde-água, ó. Esse daqui é o cor verde-mar e a minha vó vai misturar. Pode dar uma misturadinha e ver a cor e como vai ficar. Isso aí! Eu vou aqui mais a peça. Você me deixou acostumado! Tá boa essa cor? O que mais? Ah, eu acho que tá boa, né? Então tá bom. A gente coloca a cor mais, depois a gente coloca a espuma, que é mais bonito. Agora a gente vai pôr no shampoo! Chapo! Na cabeça. Posso. Ó, como é um quilo, a gente vai pôr toda essa vidrinha que tem 30ml. Só que, pra ver se é menor, você coloca menos. Eu não vou colocar tudo. Põe tudo! Põe tudo! Agora a gente vai pôr esse daqui, que ele é um foam headwash, que ele é um sabonete líquido e espuma. Então vai, ó. Põe aí. E a quantia, né? Aperta, louca! Opa! Cinco burrifadas. Bem grande. Cinco. Tá bom! Vai, vai. Duas, três, quatro, cinco. Isso aí. Vou dar uma misturada aí. Deixa eu fazer mais uma grande. Olha o cheirinho! Hum, é muito bom! Cheio de sucesso! É cheio de sucesso! Agora, o próximo passo é a exploração. Agora, o próximo passo é a exploração. Essa aqui que eu tô usando. Eu comprei. Ela é importada. Olha aqui, ó. Nota dez! Nota dez, né? Isso aí. Então você que vai pôr. Não vou te falar quanto. Espirra também, menina? Uhum. Aqui embaixo. E pirra muito. Quantas? Quantas? Mais. 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 Tá bom. Nossa! Essas horas vocês podem colocar. Boquinha de vapor, glitter, estrada. A gente vai fazer assim mesmo. Que ela fica mais gostosa de mexer e tal. Né, vó? É. É. Agora, qual é o último passo, vó? Agora? Agora é o... Ai, o que que vai agora, Lizzy? Ainda, vó. Eu não sei. Depois da espuma de babiar, o que que vai? O shampoo. Errou! Não. Bora! Ah, bora. Pra ativar. Ah. Ah, esse daqui fica bem forte. Ah, pra ficar, pra dar uma consistência. Isso! Olha aí. Ah. Ah. Falta aqui na pontinha. É a farinha do bolo. Pra dar consistência. Então tá, né? Nossa, minha. Já ficou muito duro. Não. Hã? Não? É porque quando... Gente, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o anel pra minha vó ativar que eu acho que vai ser melhor. Eu vou lá pegar e já volto. Voltei aqui. Peguei o Ariel pra minha vó. Mistura, vó. Nossa. Eu tô com... Dói a mão, vó? Sim. Pesado. Eu tô com... Deixa eu fazer um negócio pra você rapidinho. É, você já tem prática, né? A Emily já tem prática. Eu já gosto de mexer com a mão. É mesmo? Ó. E essa meleca? Tó. Você não acha uma meleca? Ela é mais durinha pra você. Coloca mais. Muita slime. Muita slime. Muita slime. Olha isso. Muita slime. Só que isso daqui pra mim é fichinha. Sabe por quê? Fiz uma de vinte quilos. Aquela que você pôs a vinte quilos. Aham. Mãe, eu tô gravando um vídeo com a minha vó fazendo slime gigante. Acho que pode fazer essa. Não tem nada pra fazer, gente. Mãe, eu quero que eu tô com foco. Fala aí pra todas as meninas da minha idade. Dá oi, mãe. Que adoram slime. O que você acha de slime? Eu? Ela achou uma boa da minha vó. Ó, agora eu tô colocando aqui junto o Ariel e o Boris, porque ela é muito slime. Mistura, vó. Você acha que é eu que vou ficar misturando? Isso aqui é você que tá fazendo. Mas eu não sei aquela técnica. Olha aqui, ó. Já tá pegando ponto. Então agora sabe o que a gente vai fazer, vó? Não. Não. Não? Deixa eu ficar não. Ai, por a mão, não. Por a mão, vó, não vai por. Vem, vó. Ah, não. Vem, vó. Ai, não. Por a mão, não. Deixa só você por a mão. Não, vó. Vem. Vem, vó. Vem. Vai. Não, mãe. Vai. Consegui soltar. Ai. Ai, 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 ai. O que uma vó não faz pra neta, meu pai do céu? Por a mão nesse negócio aqui, melequento. Ai, ai, ai. Viu? Olha como tá delícia. Amor, tira a mãozinha, tira a mãozinha. Tira a mãozinha, hein? Tá. Vem, vó, mexer. Eu, mistura. E ai, vó? Nossa, mãe de céu. Tá muito gostoso, hein? Tá muito gostoso essa merda. Tá muito gostoso. Ai, 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 ai. Mistura. Vou misturar esse trem ai. Gente, é muita slime, juro pra vocês. Muito bom. É muita mão também. Liz, de céu, olha que isso. Tira a mão vocês agora, rapidão. Ah, e agora? Não, tira aí rapidão. Só deixa virar o pote. Vou virar aqui o pote pra vocês. Melhor ser a minha mão. Melhor. Calma aí, deixa eu tirar da minha mão aqui. Agora a gente pode mexer. Agora é mais fácil. Vamos ter aqui com o Ariel e o Borax. O que você tá achando, vó? Meu pai de céu. Meu pai de céu. Que delícia. Que que é isso, gente? Meu pai, olha isso, Liz. A Liz já tá fédrica também, viu? A Liz é ótima. Olha, é uma meleca, gente. Mas é uma meleca gostosa, viu? Isso aqui é uma engenheira, então. Que coisa que você tá fazendo, mexendo nessa meleca? Que você não pensa na vida. Não pensa nas contas pra pagar. Ó, ela ficou meio molinha por causa do shampoo que a gente colocou bastante. E aí agora a gente tá terminando de ativar. Quando tiver pronta, eu volto pra vocês pra não ficar tão cansativo. Gente, olha, hoje é fazer esse slime aqui, né? Que vocês tão vendo aqui, ó. Tá vendo? Amassando. No meu tempo, era amassar pão, tá? Amassar pão. E depois pôr lenha lá no fogão lá, no forno, pra assar o pão. Então, agora, as minhas metinhas, é amassando a slime. Mas eu vou pôr você pra amassar pão também. Também, também com a minha slime aqui. Eu vou pôr você. Melhor, você já tá prática pra amassar. Vai amassar o pãozinho. Então, se esse vídeo bater 200 likes, eu vou fazer um vídeo fazendo pão. Fazendo pão. Vamos fazer pão integral, tá, Meli? Tá. Então, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer pão integral. Vamos fazer assim, ó. Você vai fazer tudo o que eu fazer. Mas antes, eu vou mostrar pra você como faz. Ah, mamãe. Ó, primeira coisa que você vai fazer. Olha. Muito bom, Liz. Primeira coisa que você vai fazer, ó, o clique. Ah, esse é o que? Calma aí, calma aí. Vai, faz. Ui. Tá, próxima coisa que você vai fazer, o bubble pop. Que é quando você abre a slime assim, gira e... Nossa, mãe do céu. Abre, gira, estoura. Foi quase. É brincadeira. A próxima coisa é, depois do bubble pop, é fazer a bolha. Olha aí, já. Essa slime aqui, ela não tá tão boa pra bolha, porque ela tá muito fluffy. Calma aí, galera. Eu vou dar uma arrumadinha na slime e já volto pra vocês. Galera, eu dei uma arrumadinha aqui na slime, só que mesmo assim, por ela tá muito fluffy, não tá dando pra fazer tanta bolha. Então, se nem eu tô conseguindo... Imagina a minha avó. Muito menos a sua avó. Muito menos a sua avó, filha. Olha aqui, ó. É assim, pai. Ó. Vai, mostra. O celular. Olha aqui. Me ensina como é que é. Aí. Olha lá, olha. Olha a bolha que ela fez. Dá uma olhada. Muito boa. Lise. Então, ó. Vamos encerrar aqui, vó. Você vai encerrar o vídeo. Vem cá, vem cá. Vira pra poder ver a bolha dela, menina. Olha a bolha que ela... Mostra o rostinho dela. Ih, a menina esteja. Vó, você que vai encerrar o vídeo, então, tá? Ai. Ó, pede pras meninas deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sino. Vai. Galera, vocês gostaram? Deixa o like de vocês aí e vamos curtir, tá? Se inscreve, se inscreve. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. E aí? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Ativa? O sininho. Inscreva no canal e ativa o sininho, tá? Isso aí. E se vocês ainda não seguem eu e minha avó nas redes sociais, o meu é Lima Merenda e o da minha avó é Nadir Ribeiro Merenda, tudo junto. E a Alice? E a Alice? Olha o da Alice. Oi. Vamos lá, Alice. Vai. Aí. Vamos à posse? Uh. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou pegar um cocô. Se vocês gostaram. Ah, na verdade. Último desafio. Vó, você vai fazer um cocô gigante. Vó, eu fiz um cocô. Ai, gente. Eu vou fazer igual vocês. Vai, Bob. Quer a foto de baixo? Ai, ai, ai. Um pouquinho de baixo também. Tchau. 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 Tchau.